Sra. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, as minhas primeiras palavras são para o felicitar pela sua eleição como Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e desejar que nessas suas novas funções faça um excelente trabalho. Queria dizer-lhe, porém, Sr. Deputado, que a CDU, que obviamente tem uma influência reduzida na região autónoma dos Açores, aumentou a sua representação, de 4 para 6 eleitos diretos em Assembleias Municipais, e relativamente à região autónoma da Madeira, embora não tenha participado na coligação que o Partido Socialista integrou na candidatura à Câmara do Funchal, a CDU manteve o seu vereador e aumentou significativamente, reforçou significativamente a sua posição eleitoral na Câmara Municipal do Funchal, como aliás no conjunto da região autónoma da Madeira. Mas relativamente aos resultados eleitorais, Sr. Deputado, se relativamente ao reforço eleitoral da CDU não há duas opiniões, relativamente ao resultado eleitoral do Partido Socialista já há opiniões diversas e há dados objetivos. Ou seja, e a questão que podemos colocar é esta, será que os eleitores, depois de terem derrotado o Partido Socialista nas ações legislativas, fizeram as pazes com o Partido Socialista? Não parece, Sr. Deputado. Porque se virmos bem, o Partido Socialista, no conjunto das Assembleias Municipais, passou de 36,67% nas eleições anteriores para 34,95% nestas eleições. Perdeu 1,72 pontos percentuais e perdeu 282 mil 834 votos. E no que se refere às Câmaras Municipais e perdeu 198 eleitos diretos. E, portanto, é verdade que o Partido Socialista teve mais maiorias de Câmaras Municipais. O número de vereadores ficou idêntico à de 2009, mas o que é facto é que perdeu. Sr. Deputado, eu não ataquei o Partido Socialista, mas o Partido Socialista decidiu falar de corda em casa de enforcado e, portanto, evidentemente que não podia ficar sem resposta. E, portanto, em número de votos e em percentagem, o Partido Socialista, de facto, perdeu votos e perdeu posições relativamente às eleições anteriores. Mas é óbvio, é óbvio, que o Partido Socialista foi o partido que obteve a maior maioria em Câmaras Municipais e que beneficiou do desastre eleitoral do PSD. Isso é inequívoco. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu queria concluir esta minha resposta concordando consigo num ponto que é este. Criou-se, em algum discurso mediático, a ideia de que as candidaturas ditas independentes representariam um maior mérito democrático do que as candidaturas apresentadas por partidos. E nós queremos rejeitar perentoriamente essa ideia. Os cidadãos são iguais em direitos e deveres, quer sejam militantes dos partidos, quer não sejam. E as candidaturas de partidos e com ligações de partidos têm exatamente a mesma legitimidade democrática que os grupos cidadãos se apresentarem a votos. E há hoje um jornal I que diz, titula que 54% dos eleitores não votaram em partidos. Sr. Deputado, fazendo exatamente as mesmas contas, nós podemos dizer que 96% dos cidadãos não votaram em listas de grupos cidadãos eleitores. As contas são exatamente as mesmas. Quero terminar, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente, de saber qual é o copo, se está meio cheio ou meio vazio. Ora bem, aquele copo está muito mais vazio do que cheio. Muito obrigado, Sr. Presidente.